E o Paraná surpreende mais uma vez. Nós estamos em uma cidade na região oeste do estado com natureza exuberante. Aqui tem turismo rural, turismo de aventura e cantinhos para quem só quer paz e sossego. A gente vai te mostrar Medianeira, agora no Visite Paraná. Com 47 mil habitantes, Medianeira fica a 585 quilômetros de Curitiba e a apenas 58 de Foz do Iguaçu. Excelente opção para quem monta um roteiro de viagem pela região oeste do Paraná, a cidade tem opções de sossego, em contraste com a quase vizinha e agitada Foz do Iguaçu. Antes de visitar os empreendimentos em meio à natureza e conhecer o turismo rural na região, nós vamos mergulhar na história de Medianeira. A Casa da Memória Roberto Antônio Marim foi inaugurada em 2022 e, em meados de 2023, recebeu sua primeira grande exposição. Quando a gente iniciou os trabalhos em fevereiro, a ideia era receber fotos, documentos que retratassem a história de Medianeira. E aí as pessoas realmente colaboraram, trouxeram os materiais e a gente viu a possibilidade de fazer essa exposição. A exposição Origens, Raízes Históricas, de Medianeira, fala do início da cidade até 1970. São objetos antigos doados por familiares ou emprestados de instituições como o CTG, o Centro de Tradições Gaúchas. Nas décadas de 50 e 60, muita gente veio do Rio Grande do Sul para cá. A Casa da Memória ainda faz um rico trabalho documental em vídeo, com pioneiros e familiares. Uma parceria com o UTF-PR reproduziu em 3D maquetes de prédios antigos, colocadas exatamente onde ficavam na época, sobre um mapa da cidade desenhado no piso. E é muito legal porque a gente vai seguindo as avenidas pelo mapa, né Ana? Exatamente, a ideia é que as pessoas realmente percorressem a Medianeira da década de 50. Então a gente, além das maquetes, tem os pontos que as pessoas podem identificar onde é que ficavam. São esses laranjas, né? São esses laranjas, exatamente. E aí a pessoa tem todas as informações nesses tótens e também nas maquetes tem as informações a respeito delas, né? Quando surgiu essas edificações e a gente escutava os pioneiros falarem, ah, ficava em tal lugar. E aí hoje a pessoa pode vivenciar isso, né? É, ó, eu tô passando agora, por exemplo... A Avenida Brasília. Exatamente, que é a principal, né? Ah, tô passando lá no Banco do Brasil, que é onde ficava a igreja. Então a gente já olha com outros olhos os ambientes hoje, né? Que você fala, ó, aqui era a igreja. Então é um aprendizado constante pra todo mundo e um reviver pra quem vivia na época, né? A nossa ideia é realmente, ao longo desse tempo de trabalho, a gente receber mais materiais, mais informações, mais documentos, pra que a gente possa organizar esses documentos e deixar disponível pras pessoas, pra fazer pesquisa, né? Então não só ser um espaço de visitação, mas também um espaço em que a gente possa ter esses materiais guardados e bem guardados, né? Porque ao longo do tempo a gente nunca teve um espaço como esse, né? Em que a gente tinha um local que fizesse esse resguardo dos materiais. Então hoje a gente tem e esse nosso objetivo é dar sequência nesse trabalho. Depois dessa verdadeira aula, partimos para a área rural, tomar um café. Há 15 minutos da cidade, pela estrada Linha Mineira, chegamos ao sítio da Marlene. Uma casinha amarela, à beira de um pequeno lago, envolta por flores e mimos de todos os lados. Na decoração escolhida a dedo, já dá pra perceber o capricho e o bom gosto da proprietária. Quando entramos, o aroma de café se espalhava pelo espaço. Na mesa, linda e apetitosa, ela contou como tudo começou. Eu tinha feito uma viagem, né? Fazia poucos dias. E logo fui convidada pra fazer um curso no Sindicato Rural. Era uma parceria da prefeitura com o Sindicato Rural. E eu fui assim, mas nunca imaginei que eu ia fazer um café. E nesses três dias de curso, a gente foi assim, se identificando no que mais gostaria de fazer, né? E eu ainda comentei com o professor, falou, ah, se eu fosse fazer, eu ia fazer o café. Porque eu fui em Gramados e me apaixonei por aqueles lugares. E ficou. Então, o encerramento desses três dias, vieram fazer aqui em casa. E o professor falou, olha, vai ficar um café muito bonito aqui. E foi onde que tudo começou. Era 25 pessoas, depois ampliamos pra 40. E agora ampliamos um pouquinho mais pra 70 pessoas, então. Essa é a amora com morango, né? Então, a amora agora é a época de começar a amora. Então, a gente congela pra ter ela pro ano todo, né? Nossa, que delícia! Essa ricota bem cremosa. Sim. Hum! Maravilhosa. Parabéns. Não é à toa que todo mundo perguntava, vocês vão no Café da Marlene, né? Hum! Uma parada imperdível em Medianeira é um lugar que recebe muitos turistas em busca de descanso e calmaria. Esse pedacinho de paraíso, além de bonito e bem cuidado, tem uma história inspiradora por trás. Foi a ideia da marinês que ganhou asas e venceu cada obstáculo até transformar o recanto em referência de turismo rural. A chácara veio como herança da família e aos poucos, com muito trabalho, foi se transformando. A ideia, a ideia, a princípio, era trabalhar com lavoura, né? Gado, vaca de leite, essas coisas. Mas, como na nossa propriedade Passorio e o espaço aqui é muito bonito, já era, assim, hábito as pessoas virem, as pessoas da cidade virem aqui e passar o domingo nesse espaço aqui da propriedade, né? E o espírito empreendedor estava presente desde o comecinho. A gente não tinha dinheiro para nada, assim, era muita pobreza. Então, eu falava para o meu marido, vai pegar picolé para eu vender para essas pessoas que vêm aqui, né? Picolé, refrigerante, então assim que foi, a gente, uma caixa de isopor na sombra de uma árvore, né? Assim, nos domingos, daí a gente vinha aqui vender picolé, refrigerante, água para as pessoas que vinham já aqui, né? E aí foi que as pessoas começaram a olhar aquilo e vinham mais e mais e aí a gente viu que a necessidade de começar a fazer alguma coisa, tipo um banheiro para as pessoas usarem, um quiosque para quando chovia poder se abrigar ali com as coisinhas que a gente tinha para vender. O Rio Ocoí foi testemunha das mudanças que aconteceram na chácara. Cada centavo recebido dos visitantes era investido em uma churrasqueira, um banheiro, uma nova atração, por mais simples que fosse. A gente começou assim, cobrando cinquenta centavos por caro, depois um real por caro, depois um real por pessoa, daí conforme que a gente ia tendo as benfeitorias e as coisas, daí a gente foi aumentando um pouco o valor, né? Esse aqui é um espacinho que vocês fizeram para o visitante, para o hóspede se conectar também aqui, né? Isso, chama a trilha das sensações, né? Então a gente tem as plaquinhas que convidam a pessoa a abraçar a árvore, sentir o cheiro da mata, o canto dos pássaros, a importância da água, né? Água, ali, cor da vida. Então, assim, ela é uma trilha curta, né? Dentro da propriedade mesmo, mas é para a pessoa ter essa experiência, né? Com a natureza mais de perto, né? Então ela, geralmente, é para sair um pouco do ar, né? Do ar de fora e entrar nesse clima gostoso de mata, de natureza, né? É praticamente um remédio isso daqui, né? Olha, se a pessoa sabe se conectar, né? Se desligar e curtir o que a natureza tem, o que ela oferece, é a coisa mais mágica que tem, né? E se o turista estiver cansado, o Valentim leva o pessoal de trator. O passeio fica ainda mais divertido. Hoje, a família toda administra o negócio. Só eles dois, assim, não dava conta. Eu resolvi ficar na propriedade para ajudar e administrar futuramente também, né? Que bacana, que bacana. O Valentim também, hoje, já está convencido, né? No começo, parece que ela teve que te convencer, né? É, no começo eu não queria muito isso aqui, né? Porque a gente estranhava mexer com pessoas, a gente sempre foi acostumado na roça. Mas hoje ele me convenceu, estamos aí. Fazendo as amizades. Trator, aí, pra passar. Isso, é. Estamos juntos aí. Parte dele é levar o povo de trator. Então a gente se uniu aí, né? É. A inteligência e a força bruta. Embora. Nos últimos anos, o turismo tem ganhado cada vez mais espaço, fruto de incentivo público e também de qualificação. Um exemplo é esse espaço que há anos trabalha recebendo eventos, como encontros estudantis, com fraternizações, retiros e festas. Beto comprou o terreno há quase 30 anos, como uma chácara de lazer para a família. No começo, nós pensamos, ah, final de semana vamos para o sítio onde mora na cidade e vamos passar o fim de semana no sítio, ver coisas diferentes, sair do dia a dia da cidade. E aos poucos, foi acontecendo do pessoal descobrir esse local e do final de semana acabou sendo um negócio para o ano todo. Desde 2002, o local recebe alunos de escolas da cidade por meio de um projeto da prefeitura. E foi esse projeto que incentivou a família a receber também turistas. Hoje, o sítio conta com diferentes tipos de hospedagem para grandes grupos. No total, até 180 pessoas podem dormir aqui. Há quartos maiores, suítes e também dormitórios. Hoje, nós temos dentro da propriedade aqui vários tipos de seguimento. Nós temos, por exemplo, muita procura, retiros de igrejas, casamentos, confraternizações e encontros de famílias. E, claro, também aniversário e outras coisas também que a gente acaba acontecendo dentro da propriedade. Beto nos apresentou algumas curiosidades, como a família de jabutis. Os filhotinhos são uma graça e encantam os turistas. Assim como o garoto, esse pacu enorme que vive aqui e atende pelo nome. Garoto! Vem! Vem dar um sorriso aí. Cadê ele? Agora ele sobe. Agora. A chácara toda tem dez alqueires e muitas opções de atividade ao ar livre. O jardim, cheio de rosas, pode virar um local para cerimônias. Tem a opção de fazer uma fogueira e ainda espaço para pescaria. Animais da fazenda estão por todos os lados. Aceitamos o convite do Beto para um passeio de trator. Teve até um mini piquenique. Antes de seguirmos para a trilha na mata, uma parada no que, para mim, foi a atração principal. A descida no carrinho de Rolimã. Essa aqui é uma atividade que o pessoal gosta bastante também, né, Guilherme? Gosta muito. O povo vem aqui para sair um pouco mais da realidade da cidade, tecnologia, mexer no celular. Eu, realmente, tipo, principalmente trago meus amigos para cá, às vezes no final de semana. Essa é uma atividade que eu faço direto aqui. E a gente brinca aqui, vai. Cair é normal aqui, não tem nenhum problema. Só cair para o lado e está tudo certo. Olha só o resultado da minha descida. Olha a mão. Recuperada do susto e das gargalhadas do pessoal, seguimos para a trilha. A mata é bem fechada e o caminho é cheio de obstáculos e objetos pendurados de propósito no trajeto. Um estímulo para os sentidos. No próximo bloco, a adição de uma chácara com gado leiteiro em espaço de eventos e um pôr-do-sol incrível do alto de humor. A gente já volta. A linha São Brás fica a apenas 10 minutos do centro de Medianeira. Quem nos recebeu foi a Vaneide e o marido. Juntos, eles contaram mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Quando a gente veio morar aqui, faz 17 para 18 anos, então a gente não tinha muitos animais, muitas vagas de leite. E a gente começou a trabalhar no CTG. Ela trabalhava na cozinha do CTG e eu era ajudante do churrasco. E daí, como a gente já tinha uma experiência, e daí eu fui, nesses 12 anos, eu fui aumentando meus animais. e foi ainda de eu investir no freestyle, eu produzia de 800 a 1.000 litros de leite dia, mas não estava compensando, não estava... Eu estava cada vez devendo mais, em vez de eu ganhar, eu estava pagando para produzir. E daí chegou o momento que a gente acabou desistindo. E daí, como a gente tinha experiência, por causa do CTG, o CTG até ajudou a gente, A gente teve a ideia de abrir o restaurante. A locação conta com o buffet. Eles recebem aniversários, casamentos, confraternizações, desde pequenas festas para 30 ou 40 pessoas, até as maiores para 160. A gente deu o passo conforme a gente conseguiu. E aí a gente foi... Então, daí veio a pandemia. Daí deu aquela travada, né? Aí depois começou a abrir devagarinho. Daí a gente começou a fazer final de tarda, né? O happy hour, que daí quando era 10, 9 e meia, 10 horas, as pessoas já iam embora. Aí os casamentos não podiam passar, né? Das 11 horas. Tinha sequência com espaçamento. Então, a gente foi ampliando. Porque a gente... Aqui ainda... Aqui onde a gente abriu era onde a gente guardava os maquinários. Aí, ali, a gente tinha o lote de novilhas. Lá a gente tinha o lote das menores. Então, o espaço estava ali. A gente só deu uma... Restaurada. Uma restaurada. Ainda não terminamos, porque é um processo que, conforme vai acontecendo, a gente vai investindo, né? Mas a gente não imaginava. Todos os dias a gente trabalha com agendamento, né? Quer fazer uma festa hoje, igual vai ter hoje? Beleza. Quer fazer amanhã? Beleza. E no domingo, então, é aberto ao público com reservas. Então, aí você faz a sua reserva. Pode ser até no domingo de manhã, né? Manda uma mensagem, liga. E a gente atende. Então, aberto ao público todos os domingos. E durante a semana com agendamento. Qualquer dia que a pessoa queira, né? Outro ponto de lazer que tem atraído cada vez mais visitantes é o Morro do Espigão do Norte. A propriedade onde fica a rampa de voo livre foi comprada pelo Jorge há algum tempo e recebe os amantes do parapente e os amantes de um belo pôr-do-sol. Aqui nós temos a única rampa de voo livre da região. A próxima rampa vai ter Guarapuava, Terra Rica, Tibagi. É longe. Então, a gente começou a conhecer a rampa aqui. Primeiro num pedal que a gente veio. E daí conheci os praticantes de voo livre. Comecei a me enturmar. Fui aprender a voar. Fui para uma escola. E depois que eu decolei aqui a primeira vez, aí cheguei e me apaixonei por esse lugar, né? Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Onze anos. Onze anos. E daí, na sequência, a gente sempre teve uma ameaça de perder esse local. O relacionamento com o proprietário era um tanto, assim, restrito, em virtude das outras pessoas que vinham e bagunçavam aqui. Então, eles se incomodavam um pouco com o vandalismo e tal. E ele queria vender. Ele queria vender e a gente se sentiu ameaçado de cair na mão de um particular, né? Que fosse construir uma casa bem em cima da nossa rampa. Fechar tudo. O espaço de 20 mil metros quadrados pode ser usado para churrascos ou piqueniques e tem também dois chalés para locação. No gramado, algumas pequenas estruturas para as crianças se divertirem. Claro que a pessoa quer brincar em fogo, né? Jorge tem muitos planos para o local. Usando técnicas de bioconstrução, ele já começou a levantar essa estrutura para eventos que ainda não estão prontas. Com o crescimento do turismo na região, logo, logo, novas atividades devem acontecer por aqui. A gente começou a fazer algumas coisas para viabilizar. Aí participei do grupo de turismo rural da prefeitura, que é um grupo que tem apoio de vários órgãos de turismo, a DETUR. E também a gente teve um patrocínio aí da Itaipu, que patrocinou várias técnicas de bioconstrução. Por exemplo, aquela fossa que tem atrás do banheiro, é uma fossa de evapotranspiração. Então, aqui foi a propriedade escolhida para implementar a fossa. Nas outras propriedades, a gente implementou lá uma cisterna de fibra ou cimento, na outra um banheiro seco de pau a pique. E cada propriedade teve uma de restauração de vertentes. Essas eram todas técnicas, assim, autossustentáveis. E que a gente foi participando desse grupo, né? Então, todo mundo entrava com a mão de obra. E a Itaipu patrocinou no começo, então, o material e o professor. Isso é super legal num lugar turístico, né? Porque vêm os visitantes, olham, de repente replicam o modelo, né? Que conhecem no lugar, né? Muito legal a ideia, né? Sim, e está convidado. Quem quiser vir conhecer, eu explico, né? Como foi. E aí, hoje, como é que está funcionando? Você tem a locação para quem quiser ficar na casinha, ter essa experiência? Sim. Eu alugo aquela casinha de adobe, que eu acredito que vocês vão mostrar ela. E é uma casinha de dois quartos. E eu tenho aquela casinha de madeira também. Então, eu alugo para o pessoal ter essa experiência de abrir a janela aqui, se imaginar aqui. E como são só duas, é meio que uma experiência, assim, privativa, sabe? Você vem aqui, ô, morre meu, né? Tem essa experiência por um, dois dias. Curte o sossego, o sujeito. É, isso que é a sensação de quem vem aqui. Aí tem um gramadão bonitão, assim, para você colocar uma toalha, fazer um piquenique. E o pessoal que quiser vir só passar o dia, também pode partir? Também vem. Então, eu come numa taxinha e daí, com essa taxinha, a pessoa traz a própria comida e bebida. Por enquanto, eu não tenho atendimento aqui, mas cada um traz o que lhe convém, né? E planos também não faltam aqui, né? Não, tem vários planos aí para o futuro, mas um passinho de cada vez, né? Não, e o pôr do sol aqui, ouvi falar que é maravilhoso, né? Ah, é incrível. Eu acho o melhor daqui, um dos melhores que eu já vi, né? Já vi vários pôr do sol, né? Mas esse aqui, não é muito bom. Resolvemos ficar até o fim do dia para ter certeza disso. Enquanto a gente conversava aqui, descobrimos que o Jorge também é músico, né, Jorge? Sim, trabalhei muito tempo como músico profissional, agora estou em outra área. Não exatamente sanfoneiro, né? Não, não. Tecladista e violonista. Toca o violão e o teclado. E arranha um pouquinho na sanfona. É, arranha um pouquinho, né? Tem teclas aqui, então a gente brinca nas horas vagas. E a gente vai encerrar o Visite Paraná em Medianeira, esperando o pôr do sol e curtindo uma musiquinha. Você pode assistir ao programa novamente lá no canal da TV Paraná Turismo no YouTube. E semana que vem eu te encontro em algum lugar do Paraná. Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é aquele jeito que ela tem. O todo eu fico feito, eu fico procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do jeito, esse sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de ele falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela.